CV quer voltar para Vargem Pequena e tentaram invadir uma comunidade da milícia ontem à noite. Os envolvidos com CV baquearam a comunidade da milícia no conjunto Cesar Maia em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os soldados do CV entraram e obrigaram a segurança da milícia a recuar dos acessos do conjunto Cesar Maia. Ficaram revistando moradores que entravam e saíam da comunidade e procuraram algum informante do grupo miliciano que domina a comunidade. Em seguida, retornaram para a comunidade do Coroado, que é vizinha a Cesar Maia. Por volta das 10 horas da manhã, os policiais do Trinswayman de BPM, Recreio, foram até a comunidade do Fontela, CV, vizinho ao conjunto Cesar Maia. Entraram em confronto com CV e prenderam um envolvido com uma 9mm. No conjunto Cesar Maia, atuava uma galera do CV em conjunto com integrantes da milícia do Zinho. Mas houve uma racha novamente. Agora a milícia de Curicica toma conta do Cesar Maia e o CV ficou só pelo Coroado e a Fontela.